Seu Arte Decora está de volta agora para mostrar para você de casa mais uma iniciativa da Porto Belo Shop. Eu estou aqui com o João Nelson Bergami para falar dessa palestra que vai especificar os produtos, mostrar todas as formas de uso para os nossos profissionais criativos. Fala um pouquinho dessa iniciativa de hoje, João. Mais uma vez a gente está em contato com nossos profissionais, nossos arquitetos e decoradores. Eu trouxe especialmente de Santa Catarina da Porto Belo, um arquiteto que tem grande experiência na área de especificação de produtos, que tem uma grande experiência na área de design, de tendências, que vai mostrar como pode ser o melhor uso dos nossos produtos dentro dos projetos dos arquitetos. A palestra de hoje, este evento, marca um novo programa da Porto Belo Mais Arquitetura, que é um diferencial também para esse relacionamento que a empresa tem com os profissionais. Reforça o posicionamento da Porto Belo Shop e da Porto Belo como um todo, com a área da arquitetura e design, que é um grande aliado nosso na utilização dos produtos. E reforça também o intuito do programa, que é passar para o profissional o conteúdo, passar conhecimento, passar novas tendências, enfim, deixar as pessoas não ter nada que existe mais atual na área de revestimento cerâmico. O arquiteto e urbanista Rafael Lago, da Porto Belo, ao abrir o tema Criatividade e Normas aos arquitetos e designers capixabas, destacou a importância da técnica e o conhecimento do produto que o profissional oferece ao cliente. Eu acho que é super importante hoje a gente poder explicar e ter esse contato com um grupo de profissionais da área quais os diferenciais da empresa, os diferenciais do produto, porque cada dia mais os produtos são semelhantes, esteticamente parecidos, as tecnologias evoluíram muito e elas hoje possibilitam a reprodução da pedra, traz uma impressão digital, mas não significa tudo. Pode ser que a qualidade do produto não seja a mesma, pode ser que, como se disse, a impressão é um pouco diferente, algumas peças não atingem o grau de impressão que a Porto Belo também tem e essa fidelidade, essa realidade de um produto, como uma reprodução de madeira ou de um árvore que a gente tem hoje aqui para mostrar para esse grupo também. Ou seja, é uma visão mais técnica do produto e hoje em dia a Porto Belo Shopping faz essas viagens com os profissionais, a visitação na fábrica, apresenta para eles todo o processo de fabricação, o trabalho que é empenhado ali naquele produto final. O que você acha desse relacionamento empresa com o profissional? O relacionamento é fundamental, não adianta a gente criar no nosso mundo o que seria a realidade para o mercado sem consultar os profissionais que estão no dia a dia, sem levar eles para dentro da fábrica, viagens que a gente fez uma guarda internacional com um grupo mostrando quais são as nossas inspirações e até eles vão contribuir para montar um produto junto conosco. Os profissionais que marcaram presença compartilharam também como eventos assim agregam valor à profissão. Hoje a questão da norma de desempenho, hoje para você, o arquiteto, especificar um produto é fundamental, você tem que conhecer a norma, para isso você tem que escolher o produto certo. Então hoje o arquiteto tem que entender o seguinte, ele é responsável pela sua especificação. Toda a cadeia produtiva da engenharia e da arquitetura é responsável pela especificação, desde a indústria, o arquiteto, quem construiu e tudo. Então a gente tem que ter muito conhecimento nessa área para não ser surpreendido no futuro. Muito importante para a categoria, todos os arquitetos ficam muito felizes de ter essas oportunidades, de ter uma pessoa que fala sobre a nossa profissão, sobre o que é importante para a gente no momento atual, principalmente sobre, como o Gregório falou, sobre a norma de desempenho, que é uma das coisas que vai responsabilizar o arquiteto no futuro, se houver alguma coisa equivocada da parte dele. Então isso, para nós hoje, é uma das coisas mais importantes, para saber e para ter conhecimento sobre isso. Porto Belo traz para a gente uma palestra não só de inovação de produtos, mas aliada à técnica de especificação. Porque a nossa responsabilidade é muito grande, quando você especifica o produto, saber se você está especificando para o local certo, aliado hoje às normas de desempenho. Então essas características técnicas de cada produto, é o que a gente veio aqui hoje para aprender um pouco mais com esse arquiteto urbanista, que também trabalha na construção civil e dá um suporte muito bacana para Porto Belo. Quando eu fiz a primeira Casa Cor, eu tinha três anos de formado e a Porto Belo estava mais ou menos na mesma época que em Vitória. E aí a gente já especificou os materiais e a partir daí a parceria começou e não parou mais. E eu consigo especificar os produtos, não só pela beleza, mas na qualidade. E aí a pessoa já se apaixona pelas cores, formatos, é muito legal.